Boa tarde galera, eu sou o Helder Lopes, hoje eu tirei o dia para fazer uns vídeos sobre leituras da parte da manhã, foi sobre a Bíblia, o versículo da Bíblia, que eu fiz na parte da manhã. Agora, esse livro que eu já li, ele é muito interessante, Prosperamente, é interessante que a capa dele é Prosperamente, se você ler tudo junto, Prosperamente, mas na capa está Prosperamente, é muito interessante esse livro, é um livro bom para você ler, para você ler no seu dia a dia, né, e eu peguei uma frase que tem aqui do lado, né, na capa até roxa, né, que eles colocaram uma frase, né, o escritor é Fábio R. Fábio R. Carleto. Então, é muito interessante, né, aí eu peguei essa frase aqui, né, como a parte da manhã foi falando sobre, sobre, né, o inimigo, né, sobre hoje, dia das pessoas amarem o próximo, né, como eu falei lá, né, dente por dente, olho por olho, hoje as pessoas se, como falei de manhã, né, dá uma paulada, quer dar a paulada de volta, né, que é assim, né, mas, como eu falei, aí não devemos ser assim, né, aí eu achei muito interessante essa parte aqui, e aí fala assim, entre aspas, todo mundo quer ser amado de forma incondicional, mas bem pouca gente está disposto a amar incondicionalmente, isso é verdade, né, no dia de hoje, né, mas é uma coisa que não era pra ser assim, né, porque seria tão bom, né, se a gente amasse uns aos outros, né, amasse o próximo, né, cada vez mais, né, ver com outros olhos, né, o mundo seria bem diferente, o mundo seria bem melhor, mas é isso aí, galera. Trouxe essa leitura hoje, pra vocês, nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, e tenha uma boa tarde, e que Deus abençoe a todos, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, nós logo estamos de volta, fique com Deus, que Deus abençoe a todos, até mais.